E aí galera do canal, beleza? Pessoal, eu vou fazendo um teste aqui agora Né, e eu tô Aqui na Chacra Paraíso Que é daqueles Daquela galerinha ali, ó A Dilma e o João Cês já viram aí uns vídeos aí no canal Pessoal, aqui é no Pará, na cidade de Tailândia, no Pará, distrito de Palmares Tá aqui a bombazinha Hoje eu enchi aqui na bomba Chamei o meu sobrinho Meu sobrinho Joalho, mas O homem penou, viu? A adição flash, como cês tá vendo, ó 200 bar Carregadinha E o alvo tá lá Vou botar aqui o zoom pra vocês verem O que que eu vou atirar, ó Tá vendo? Lá tem dois ovos E uma laranja Distância 60 metros E a gente vai tentar acertar lá Não vou cortar o vídeo Pra vocês verem os erros também Que a gente vai ter que errar, né? Ninguém é perfeito Então vamos lá Passar aqui pra ser a grafista Neia Dá um pauzinho E aí, galerinha, vamos lá testar? Como falei, é o Ratsun Flash 200 bar O chumbo que eu vou usar aqui é o JSB De 18.13 Gwens E vamos lá, arriscar lá, né? Primeiro eu vou atirar Na laranja que tá lá em cima, viu? Vamos lá Bora lá Dá um pauzinho, né? Oi Bora lá, galera Primeiro lá na laranja Lá em cima, vamos testar Laranja já foi, viu? Mas ela aproveitou e desceu E derrubou um ovo Ah tá Vocês viram lá, né? Porque eu vi Foi o ovo que é mais Agora vamos atirar no ovo Que ficou lá, viu? E aí, galera Eu pensei que eu não ia acertar Acertar assim seguido Mas galera, viu lá Laranja Era dois ovos Mas a laranja derrubou o ovo E o último tiro foi no ovo 60 metros Ratsun Flash Essa carabina é show, viu, galera? É a minha carabina que eu tô agora Vou fazer um review completo mais em breve Mas gostei Já dá no ponto já De dar uma voltinha no mato, viu? É isso aí, galera Um abraço Queria só compartilhar aí E gravar Deu tudo certo Mais uma vez Filmar aqui essa paisagem Que linda Vocês estão vendo aqui, ó Onde nós estamos aqui, ó Sítio Paraíso, viu? Não, vocês estão vendo isso Acho que aí Show de bola Rapaz, o tiro foi certeiro, hein? Ratsun Flash 60 metros Valeu, galera Um abraço Galera, não se esqueça De se inscrever no canal Dá um joinha, um like E segue a gente lá no Instagram, viu? Isaac Carabinas Não esqueça Quem é meu Inscrito aqui no canal Deve seguir a gente lá O Isaac Carabinas Valeu Um abraço Fica com Deus E vamos que vamos Tchau, tchau